Olá alunos e alunos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como mudar a aparência Olha só, a interface aqui do VLC Eu já ensinei na vídeo anterior a como baixar e instalar ele Agora vamos aprender a como alterar a aparência dele Então esse estilo de botões aqui em cima, as tonalidades dele vão mudar completamente Para isso você vai acessar o seu navegador e através do site www.videolan.org Que é o site oficial do VLC Temos aqui a opção de capas Você clica E logo aqui em capas Tem uns diversos tipos de capas, de skins, também como é conhecido Que a gente personaliza a aparência Eu baixei esse aqui embaixo, deixa eu achar É Beblue Você clica nele E você vê como que ele vai ficar no seu computador Skin para o VLC E olha como ele vai ficar diferente Ah, eu quero outro tema Eu quero baixar 10 temas e trocar entre eles É só você baixar eles Tem até temas parecidos, por exemplo, olha só Esse aqui com o PSP A interface dele fica diferente Temos esse daqui Que parece com a interface do MIDI player Olha só Como que ele fica Então você pode escolher qualquer um desses temas E aqui embaixo, se você for observar Tem diversos tipos de opções Muitos, muitos temas mesmo E eles são gratuitos E você pode escolher qualquer um e baixar Igual Esse daqui que eu escolhi Deixa eu subir Eu cliquei nele Cada um que você clica Ele mostra E aqui, tem a opção de download Observe que ele é um arquivo Bem pequenininho Tamanho de uma imagem Então ele é bem leve E se você apertar em download Olha só Ele é redirecionado para essa página E aqui, você salva Pronto Se você quiser voltar para baixar outro tema Você clica aqui para voltar Na minha pasta Downloads Eu criei uma pasta Temas Traço VLC Então aqui dentro Está o meu tema Que foi baixado Hoje O que eu faço Você clica o botão direito E clica em propriedades Aqui Você vai saber O diretório A localização dele De onde ele começa Até onde termina Isso aqui É a única coisa Que a gente precisa colocar no VLC E o nome do arquivo Vamos começar Então Primeiro você abre o VLC E aqui Você pode clicar no botão direito Vamos ver Abrir mídia Exibir Lista interface compacta Controle Nessa opção aqui Em ferramentas Aqui do lado Temos preferências Ctrl P Isso também pode ser aberto Por aqui Aqui em cima aparece Ferramentas Preferências O seu Ctrl P Temos a primeira opção De interface Ele está usando Estilo nativo Estilo padrão É o que vem aqui No caso O meu é escuro Assim Não é tão claro Por causa do tema Do meu computador Mas ele tem o mesmo estilo Os botões E se você quiser Usar uma capa personalizada Você clica aqui E dentro Daqui Você vai colocar O endereço Onde está o seu arquivo Da sua capa Ah Ela está na pasta Downloads Então você vai clicar No arquivo que você baixou Botão direito Propriedades Vamos aqui Em localização Seleciono Isso aqui Completo Sem faltar nada Botão direito Opa Copiar Prontinho Beleza Aí abre o VLC Coloca aqui Colar Foi adicionado A única coisa que falta É uma barra E o nome do arquivo Que você baixou Qual é o nome do arquivo Que eu baixei Ele está bem aqui Lembrando Copiar completo Com essa extensão Aqui .vlt Botão Opa Sem querer Eu apaguei Botão direito Copiar Prontinho Aí você abre Aqui o VLC E clica aqui Colar Pronto Colocou o endereço Completo dele Independente de onde ele está A localização Em clicando em propriedades Ele vai mostrar Você clica aqui embaixo Salvar Prontinho Ah não mudou Mudou sim Vou fechar E vou abrir de novo O meu VLC Olha como vai ficar Está carregando Em 5 4 3 2 1 Olha só Ele mudou A aparência Do VLC Olha que legal Como ficou Então você pode mudar Totalmente Eu gostei dessa Achei bem legal O estilo de botões O design dele Azul combina Com o tema Do meu computador E aqui no site Você tem diversas opções Então temos aqui Essa que eu baixei E tem até Temas Que Parecido com QuickTime Diversas opções Nintendo Style Vamos ver aqui Para cima Diversos tipos De temas Que você escolhe Basta facilmente Do iPhone Skin Está vendo Tem muitos temas Até parecido Com outros estilos Tem aqui Do Gimp Muitas opções Mesmo Dentro dessas opções Você pode instalar Diversas E ir trocando Para o mesmo procedimento Então a gente Abriu o VLC Olha como ficou legal Reprodutor No meu computador Ficou muito legal A aparência Dependendo Como você muda A aparência Por exemplo Essa aparência aqui As opções dele Não aparecem mais Aqui em cima Se eu clicar O botão direito Isso é um padrão Ele aparece por aqui Vamos ver Interface Está aqui Preferências Então O que acontece Mesmo que não apareça Aqui em cima O menuzinho Quer dizer que Essa interface aqui Essa aparência Ele aparece Com o botão direito Só Está vendo Aqui você modifica O que você quiser Interface Control-P Preferências Retorna aqui E se você quiser Retornar ao tema Padrão Só clicar aqui do lado Prontinho Já Está configurado A nova aparência Do nosso Velho C E aí E aí